Fala, fiel. Aquele abraço alvinegro que só os verdadeiros corintianos conhecem. Vocês estão preparados? Hoje a gente tem uma revelação que vai te deixar sem fôlego, que vai fazer o coração bater mais forte e a emoção transbordar. Ah, e antes de começarmos, já sabe, né? Se ainda não é inscrito no canal, essa é a hora. Se inscreva e aperte o sininho das notificações para não perder nenhum detalhe dessa bomba que vai explodir. Imagina só, a gente tá no meio da Copa Sul-Americana, o Brasileirão tá a mil por hora, a torcida tá vibrando a cada lance. E do nada, uma notícia que pode mudar tudo surge nos bastidores. Isso mesmo, fiel, temos uma novidade quintíssima. E olha, a gente tá só no início do mistério, então prepara o psicológico e segura essa emoção. A diretoria do nosso Todo-Poderoso Corinthians tá movimentando os bastidores e a torcida tá curiosíssima pra saber o que tá rolando. E olha, a notícia envolve um nome que já tá na ponta da língua de todos nós, Addison. Mas calma, calma, não vamos entregar tudo assim de cara, porque o suspense faz parte dessa história eletrizante que a gente vai contar. A gente já sabe, o Timão é um celeiro de talentos, e um deles, o nosso querido Addison, tá no centro das atenções. Fala sério, vocês imaginaram que um dia poderíamos ver o nome dele ligado a algo assim? Pois é, corintianos, o Nantes, da França, apareceu no radar e a negociação tá rolando. É uma proposta que mexeu com os bastidores, e a diretoria não deixou por menos. Agora, imagina só, Addison, aquele jogador que representa o nosso manto, tá com uma proposta real da França. O coração já tá disparando, né? E a gente ainda não falou dos detalhes. O Nantes está disposto a pagar 5 milhões de euros, meu amigo, minha amiga. E olha só, isso equivale a 27 reais milhões, daqueles que fazem os olhos brilharem. Mas a coisa não para por aí, fiel. O Corinthians, dono de 70% dos direitos do Addison, vai vender 50% e guardar 20% com aquele olhar no futuro. É o nosso Timão traçando estratégias para sempre estar na frente, sempre brilhando no cenário do futebol. E agora aquela pergunta que não quer calar, o que você acha disso, torcedor? Imagina só, ver Addison vestindo as cores do Nantes e escrevendo uma nova história na sua carreira? Será que essa negociação pode mudar tudo? Deixe aí nos comentários o seu sentimento, a sua opinião, porque a torcida do Corinthians é feita de corações apaixonados e vozes que com nas arquibancadas e nas redes sociais. E, claro, para não perder nenhum detalhe dessa jornada emocionante, se inscreve agora no canal e ativa as notificações. Assim você vai estar na frente, pronto para encarar qualquer novidade que esse Timão maravilhoso nos trouxer. É isso aí, fiel. Até o próximo vídeo.